No último vídeo, deduzimos as fórmulas do período e da frequência de uma onda para um observador sentado na direção da fonte emissora. A fonte está a mover-se em direção ao observador. Este é o exemplo no qual o comboio se move em direção a vocês e vocês escutam o apito do comboio como tendo uma altura maior ou maior frequência. E somos capazes de concluir isso fazendo um simples raciocínio. Inicialmente, a fonte emissora está aqui. Após um período, um período é apenas um intervalo de tempo. O tempo em que a fonte emite um ciclo, emite um ciclo por cada período. Mas após um período, podemos perguntar onde se encontra a frente de onda ou o primeiro pulso ou a primeira crista. E onde está a fonte emissora? Passou exatamente um período e a fonte está pronta para emitir outra crista ou outro pulso. Portanto, a distância entre estas duas cristas ou os dois pulsos é que corresponde ao comprimento de onda. O próximo pulso que for emitido irá propagar-se exatamente à mesma velocidade e a distância que o separa do anterior é igual ao comprimento de onda, tal como vimos nesta expressão. A questão era, quanto tempo o pulso demora a percorrer esta distância? A onda propaga-se a uma velocidade de V e podemos calcular o período para este observador aqui. Calculamos aqui. E a frequência percepcionada é igual ao inverso disto. Vamos agora analisar a situação na qual o observador se situa aqui. Estas equações ou estas fórmulas que estão aqui correspondem à situação na qual o observador, o observador, ou vou antes dizer, na qual a fonte se move em direção ao observador. A fonte desloca-se em direção, em direção ao observador. Vamos agora pensar no caso oposto, no qual a fonte se afasta do observador e, nessa situação, o observador situa-se aqui. Vou representar a azul. Este é o observador. Quando começámos, a fonte emissora estava aqui. Após exatamente um período, e relativamente à posição da fonte, a primeira crista emitida propagou-se radialmente para fora. Esta é a distância. A velocidade da onda vezes o tempo que passou. A velocidade vezes o tempo dá-nos a distância. A distância é que a fonte emissora se desloca para a direita. A velocidade vezes o tempo que passou. No último vídeo, dissemos, ok, esta onda passa exatamente por este observador. Quanto tempo vai decorrer até que o pulso emitido imediatamente a seguir chegue também ao observador? Isso indica-nos o período entre dois pulsos ou entre as duas cristas. Vamos agora fazer o mesmo para esta situação aqui. Esta primeira crista está a passar por este observador. E um período de 1, TF, que corresponde ao período da onda emitida. Foi o intervalo de tempo que passou. A fonte está pronta para emitir outra onda. Essa outra onda vai estar aqui. Qual é a distância entre a crista ou o pulso, ou o que quiserem chamar? O pulso que está a passar pelo observador. Qual é a distância entre esse pulso e o pulso? A frente da onda que está a ser emitida neste exato momento. Neste exato momento. Será igual a este raio, que tem este valor, igual a V vezes o período. Isso é a distância mais a distância que a fonte desloca no sentido oposto do observador. Ou seja, mais VF vezes o período. Isto corresponde a esta distância e isto é a distância a que este pulso estará deste. Ou que esta crista estará desta. Se o observador está a ver esta primeira crista agora, exatamente neste momento, quanto tempo é que demorará até receber a crista que está a ser emitida neste momento e que está a esta distância dele? Está a esta distância. Vou escrever isso. O tempo que demorará para que o observador veja a próxima crista ou o próximo ponto na mesma fase da onda equivale ao período. O período para o observador. Será igual a esta distância. A velocidade da onda vezes o período da onda em relação à fonte mais a velocidade da fonte, uma vez que a fonte se afastou do observador. A velocidade da fonte vezes o período da fonte emissora. Portanto, esta é a distância a que a crista seguinte se encontra. E depois dividimos pela velocidade da onda, pela velocidade com que estas cristas se deslocam, que corresponde à velocidade da onda. Podemos colocar em evidência o TF e fica igual a TF vezes V, a velocidade da onda, mais a velocidade da fonte, VF, a dividir pela velocidade da onda, V. Portanto, o período observado é superior ao período no caso em que a fonte está em repouso e também no caso de a fonte se mover no sentido observador. O que faz sentido, uma vez que sempre que a fonte emite uma nova crista, já se afastou um pouco mais. Cada crista, cada ponto da onda na mesma fase, vai estar mais longe e por isso vamos ter comprimentos de onda maiores e maiores períodos. Se quiseres-me determinar a frequência para este observador aqui, vou fazer na mesma cor, a frequência para um observador quando a fonte emissora se está a afastar é simplesmente o inverso disto, 1 sobre o período. 1 sobre o período. Fizemos o mesmo raciocínio aqui. 1 sobre o período, relativamente à fonte, indica a frequência da fonte emissora. Vou sublinhar isto. Isto é, 1 sobre TF é igual à frequência da fonte. Este é o inverso deste. Estou a fazer apenas o inverso disto. 1 sobre TF é igual à frequência da fonte. Fazemos o inverso disto. A velocidade da onda a dividir pela velocidade da onda mais a velocidade da fonte. Isto está resolvido. Pelo menos para os casos mais simples. Obviamente, torna-se um pouco mais interessante quando o observador não está exatamente na direção da fonte e no mesmo sentido ou no sentido contrário. Mas estes são os dois casos extremos. Esta é a situação na qual a fonte se está a mover no sentido oposto ao observador. Agora, apenas para verificar a matemática e talvez para tornar isto um pouco mais concreto em relação ao vídeo no qual introduzimos o efeito Doppler, vamos fazer um exemplo com estes números. Neste vídeo, ou seja, há dois vídeos atrás, analisámos uma situação na qual a velocidade da fonte emissora era igual a 5 m por segundo para a direita e a velocidade de propagação da onda era 10 m por segundo para fora, radialmente e para fora. E o período da onda, vou chamar o período da onda, vou fazer noutra cor, o período da onda relativamente à fonte era a 1 segundo por ciclo e a frequência era o inverso disso. Ou seja, 1 ciclo por segundo ou 1 hertz corresponde também a 1 ciclo por segundo. Utilizando estes mesmos dados, vamos ver se chegamos à mesma resposta que obtivemos no primeiro vídeo sobre o efeito Doppler. Vamos analisar qual será a frequência para este observador aqui. A frequência da fonte emissora é igual a 1 ciclo por segundo, 1 hertz. A velocidade da propagação da onda é 10 m por segundo. Vou escrever isso. 1 ciclo por segundo. A velocidade da onda é 10 m por segundo. A velocidade da onda é 10 m por segundo menos a velocidade da fonte, que é 5 m por segundo. A que é que isto vai ser igual? A frequência percepcionada por este observador aqui. A frequência para este observador será igual a 1 ciclo por segundo vezes... Ora, temos 10 sobre 10 menos 5 e os m por segundo cortam. Temos m por segundo no numerador e m por segundo no denominador. Portanto, 10 a dividir por 10 menos 5 ou 10 a dividir por 5 é igual a 2. é igual a 2 ciclos por segundo. 2 ciclos por segundo. E se quiserem calcular o período? O período da onda percepcionado por este observador é igual ao inverso disto, ou seja, 1 meio ciclo por segundo. Isto é exatamente o que obtivemos no vídeo anterior, ou melhor, há dois vídeos atrás. E qual a situação relativamente a este observador quando a fonte emissora se afasta dele? Fazemos exatamente a mesma coisa. A frequência da fonte é um ciclo por segundo, ou um hertz, é a frequência da onda emitida na fonte, vezes a velocidade da onda a dividir pela velocidade da onda mais a velocidade da fonte, uma vez que se está afastado do observador, o que fica 10 sobre 10 mais 5, ou seja, 10 sobre 15, o que é igual a 2 terços. 2 terços. As unidades aqui cortam, cortam as unidades. Isto fica ciclos por segundo. Portanto, 2 terços de ciclo por segundo o confirma o valor que obtivemos no primeiro vídeo, o que nos deixa tranquilos e que também faz sentido. Este observador vai receber a onda, cada crista de onda, mais frequentemente. Vai medir uma frequência maior. Se a onda for uma onda sonora, irá sentir um som mais alto. E para este observador, uma vez que cada crista, ou cada frente de onda, está a chegar mais separadamente, a frequência vai ser menor, o que no caso do som se traduz num som mais baixo. Tchau, 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 tchau.